E ainda dá tempo de visitar a exposição Dom Paulo Evaristo Arnes em São Paulo, que teve uma vida longa, uma trajetória toda dedicada à defesa dos direitos fundamentais. A mostra traz sua trajetória, marcada pelas atuações políticas e sociais. Quem quiser conhecer a história de Dom Paulo Evaristo Arnes, o cardeal do povo, tem até domingo. A exposição que conta a vida e os feitos de uma das figuras históricas mais importantes do país, está aberta aqui no Centro Cultural de Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. Mais de duas mil pessoas de todas as idades já passaram por aqui. A mostra retrata os grandes períodos da vida do líder religioso fundamental para a reabertura democrática do Brasil nos anos 80. São seis os eixos temáticos da exposição. Democracia, política, sociedade, legado intelectual, igreja e comunicação. Quem conta mais sobre o legado de Dom Paulo e a importância de resgatar a memória do arcebispo é a jornalista Evanise Sidov, biógrafa de Arnes e uma das organizadoras da exposição. A exposição é principalmente voltada para esses jovens, para quem não conheceu Dom Paulo, na verdade. A luta dele pelos direitos humanos, a luta dele pela democracia, que é contada aqui na exposição, tem a ver com a gente no nosso dia a dia. Lembrando, a visitação é gratuita e ocorre das 10 da manhã às 6 da tarde. O Centro Cultural de Santo Amaro fica na Avenida João Dias, 822.